Baseado na existência de casos confirmados em 362 dos 5.570 municípios do país, um grande jornal publicou nesta quarta-feira a seguinte manchete. Metade dos brasileiros já vivem em cidades com coronavírus. Manchete errada. Acerta. Mais de 5.200 municípios brasileiros estão fora da rota do coronavírus. 100 infectados num bairro de São Paulo são muito menos preocupantes que um único caso numa das 1.253 cidades com menos de 5 mil habitantes espalhadas pelo Brasil. Para socorrer os profissionais do pessimismo, ofereço três manchetes que não mereceram um único centímetro nas primeiras páginas. Primeira, dados da OMS atestam que a Covid-19 é três vezes menos letal no Brasil do que na Itália. Entre 100 brasileiros infectados, três não resistem. Entre italianos, ocorrem 11 mortes a cada 100 casos confirmados. Segunda manchete que não foi publicada. Um estudo elaborado por universidades britânicas comprova que a taxa de letalidade da Covid-19 é de 0,66% sobre o total de casos confirmados no mundo inteiro. Bem abaixo da taxa de 1,38% alcançada pela epidemia de gripe SARS ocorrida há poucos anos. Terceira, uma empresa startup curitibana acaba de criar um teste rápido para detectar o novo coronavírus. O equipamento é semelhante ao usado para medir a taxa de glicemia e o resultado sai em sete minutos. Assim que for aprovado pela Anvisa, o teste chegará às farmácias de todo o Brasil. Somadas às medidas tomadas pelos governos federal e estaduais, essas notícias pioram a vida da turma do quanto pior, melhor. Mas tornam bem menos cinzento o horizonte do Brasil.